Oi pessoal, olha, hoje vocês não fazem ideia do que eu vim mostrar pra vocês, uma coisa bem diferente que vocês não estão acostumados a ver aqui no Diário Mais. E a ideia é essa, mostrar todas as novidades pra vocês, então se você está acostumado a me ver aí fazendo a parte toda de beleza, de estética, hoje não tem nada a ver com isso, mulherada, você e o seu marido, chame o pessoal aí pra sala que vocês vão ver como que se faz uma porta automática. Essa porta aí que te ajuda na sua casa, na sua loja, nós viemos hoje até a fábrica da TecVision, eu estou aqui na estrada Rio Bahia, no quilômetro 72, esse é o galpão da TecVision, empresa pioneira em portas automáticas. Nós vamos conhecer todo o acabamento, todo o cuidado que eles têm com porta automática e gente, eu estou doida pra entrar nesse galpão e aprender um pouquinho de como faz uma porta. Você sabe como é que faz essa sua porta aí? Você sabe? Você já fez com a TecVision a sua porta automática pra você não perder seu tempo na sua loja, na sua casa? Não? Então vamos lá, vamos conhecer essa produção, vem! Olha gente, fábrica própria e a minha amiga aqui, Santuza, já está me esperando, tudo bom? Oi Carol, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. A gente convidou vocês pra vir aqui na empresa da TecVision, de portas de enrolar de alça automática. Muito bacana. A TecVision, gente, colocou a porta lá na nossa gráfica, a Diário tem uma gráfica própria que também roda o seu jornal e a gente precisou de uma porta bem bacana e ficou pronta, ficou linda. Eu falei, gente, como é que vocês fazem isso em Teresópolis? Fábrica de vocês, pioneira, né? Aham. A gente foi a primeira fábrica em Teresópolis que botou a primeira porta, né? E a gente tem até outros concorrentes, mas eles não são a fábrica que Teresópolis necessita, entendeu? Vocês lembram qual foi a sua primeira porta? Não vai lembrar, mas a primeira porta automática aqui foi de Teresópolis? A TecVision, a primeira porta em Teresópolis foi a TecVision que botou sim. Gente, é muito legal, né? Muito legal essa bandeira. Bom, e aí eu vim até o galpão, você vai precisar me ajudar. Eu não entendo nada, a minha casa é quem entende de produção de porta automática. Mas eu estou muito curiosa, eu quero saber como funciona. Você me mostra? Vamos lá? Vamos, vamos embora. Bom, vamos começar do início. Etapa 1, encomendei minha porta, a porta veio para a produção, e aí? E aí ela é passada pelo procedimento que vai perfilar a porta. Ela está aqui, uma bobina, ela passa por esse procedimento que vai formando a espessura da lâmina. Conforme está ali que o menino vai mostrando para vocês. Ela entra lisinha assim e vai sair assim, né? Então vamos ver? Ele vai ligar ali. Ai, Jesus! Olha eu botando o dedo aqui. Vamos ver. Ah, que bacana. Não sei se o Gilberto consegue pegar aqui, ó, Gil. Tem uma maquinazinha própria. Mano, assim... A chapa vem lisinha e ela vai, ó, ficando do jeito que tem que ficar aqui, ó. Que é o pedacinho da porta, né, que depois vai montar. Aí daqui ela vai para onde? Daqui ela passa por um procedimento de limpeza, onde os meninos passam tratamento nela, para tirar, tipo, a lubrificaçãozinha que tem. Daqui ela vai para o carrinho, onde vai ser carregado, e vai acompanhar a produção ali com a pintura com... Ah, ele está pintando, né? Gente, ele está pintando a porta rosa, Davidson, né, Vê? Tudo bom? Tudo bem. Está pintando a porta rosa hoje e fica de rosa. Isso, hoje... Aí se a porta for azul... Azul, vermelho, tudo. Não tem jeito, mas a pintura é uma pintura especial, daqui a pouco eu vou até lá e você me explica como é que funciona. Ok. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Bom, então aqui ainda tem, gente, a limpeza fica ali. E ali já dá para ver um pouquinho mais o formato da porta, né, Gil? Porque aqui, olha, são os pedacinhos, ali vai montando a porta e lá vai para a pintura. Então, gente, é um processo ali passo a passo, com todo o cuidado, tá? Para o teu portão ficar prontinho, tua porta automática. Você escolhe a cor, a tonalidade, não tem problema, de acordo com o seu empreendimento, com a sua casa, para ficar bonito. Aham. A cor fica a critério do cliente. Ele pode escolher branco, rosa, preto, entendeu? E a vantagem de ter a pintura eletrostática, a durabilidade dela é maior. Ó, vocês costumam pôr a porta automática ou manual com outra pessoa, põe sem pintura. Aí, com o tempo, ah, não, vou pintar na pistola. Gente, é a maior besteira. Não façam isso. Venham para cá, põe a porta automática e põe a pintura eletrostática. Garanto a vocês a durabilidade por muito tempo em perfeito estado. Bom, gente, então, como a Santuza bem explicou, é importante fazer a pintura, além de eu achar muito bonito, eu acho que é a parte que eu mais gosto. Tem essa questão de ser uma pintura eletrostática, de durabilidade, que não descasca. E aí, gente, o portão, ele fica onde? No tempo, né? Ele pega poeira, ele pega chuva, ele pega tudo. Então, por isso, essa é a importância. Você não vai ficar com aquele seu portão feio. Ainda mais o portão que vai automatizar. Ou seja, você vai usar muito, né? Você não precisa ter mais preocupação com ele. Davidson está aqui com a pistola dele rosa hoje. Esse portão rosa aí, né? Deve ir para uma loja, alguma coisa assim. Ou então, uma casa de alguém que gosta bastante de rosa. Davidson, o que precisa para você fazer essa pintura aqui com essa pistola? Olha, o que precisa é ter paciência e não ter pressa para ficar excelente. Então, você vai pintando pouquinho a pouquinho para não sobrar nem uma frestinha. Isso aí. Para ficar perfeitamente pintada. Ali é como se fosse um pozinho, né? A impressão que dá é que é um pozinho. E ela vai fixando ali. Todo na porta. É uma porta grande, né? Mas que o Davidson faz com todo o cuidado, parte a parte. Olha, a gente está prontinha ali a pintura. A gente vai acompanhar agora, porque agora ela faz um processo de forno, né? Vou falar aqui com o Davidson. Ele está empurrando ali tudo certinho. O que você está aprontando aí? Ali é o forno. Isso, ali é o forno. Ela vai entrar lá para dentro. E aí o forno aquece no calor de 190 graus. E fica cinco minutos cozinhando a tinta para dar o brilho e ela ficar perfeita. Gente, que legal. Então, tem ali a pintura agora, né? Você fez a confeitaria, tem o forno mesmo, de verdade. Isso, isso. É como se fosse um bolo. Tem o tempo exato e o calor exato, o grau exato. Então tá. Então você que já vem fazendo tanta receita, hoje quem está fazendo receita aqui é o Davidson, dona de casa. Ele vai fazer o nosso bolo com a nossa porta. E ó, a Santuza já me falou que eu acertei, tá? É uma loja de roupa, por isso que é rosa. Aí combina. Combina, combina. Tá, eu vou te acompanhar então botando no forno. Vamos embora. Primeira vez que eu boto uma porta no forno, gente. Então, Davidson, porta no forno? Porta no forno. E agora fechar e esperar? Ligar, ligar o forno e deixar assar conforme o tempo. Vamos lá, gente. Vamos ver. Enquanto a nossa porta está no forno, é legal lembrar que a Tech Vision é a única empresa que tem esse processo aqui de pintura eletrostática em Teresópolis. Então ela tem a lâmina, faz todo esse processo que muitas empresas fazem, mas a parte de pintura, esse processo é feito aqui. Ela não vai para o Rio, então por isso a encomenda fica pronta muito mais rápido. É um processo de qualidade feito aqui na cidade e que a gente tem que dar todo o mérito para vocês. É isso mesmo, né? É isso aí. Ela é fabricada aqui e pintada aqui. Isso é muito bacana, que é a parte estética que todo mundo vê. Bom, e se a pessoa também não quiser a pintura, aqui você tinha um galpão com uma porta enorme, bonita, que já é uma porta própria para cá, de repente não pede pintura, mesmo assim ela tem um tratamento diferente. Sim, ela é galvanizada, ela também tem a durabilidade de não enferrujar. Se eu não quiser pintar dela, não enferruje com a porta? Não enferruje. Mas aproveita, gente, essa pintura que fica muito bonita a porta, tem diversas cores, nós mesmos fizemos lá para Diário com uma cor bem parecida da nossa empresa, da Diário, uma cor azul bem bonita, então façam a de vocês também. Bom, essa porta aqui, saindo do forno, ela vai para a instalação? Isso, ela vai saindo do forno, a gente embala ela e vai para a instalação, direto para a instalação. Então, gente, vamos ver? A gente vai até o final e nós vamos ver a porta sendo instalada lá no local dela, já estão esperando tudo certinho e nós vamos ver essa instalação. Gente, nossa porta está pronta e agora está sendo instalada. Os meninos da Tech Vision estão aqui, olha, estão ali fazendo a instalação, todo o preparo para ficar tudo certinho, prontinho. E já já mostro para vocês essa loja em funcionamento aqui e deixando essa cliente bem satisfeita. Eu disse para vocês que eu achava que era uma loja de roupas, na verdade é semi-joias, essa cor combina bem, né? Então vamos lá, daqui a pouquinho eu mostro para vocês ela funcionando e protegendo aqui a loja, tá bom? Essas lâminas que vocês fabricam aqui têm dois tipos, né? Qual a diferença delas? A gente trabalha aqui na firma com a lâmina lisa, que é fechada, é um visual mais discreto, com aquele cliente que não quer exibir tanto a loja, entendeu? Ou para a residência, entendeu? E aí não dá para ver nada lá dentro, né? Fechadinha. Ela é totalmente fechada, é um modelo discreto para aquele que quer ficar mais reservadinho mesmo. A gente trabalha com perfil transviso também, geralmente é utilizado muito em shoppings para dar visibilidade aos produtos, entendeu? O que tem dentro da loja. Ele também deve ser bom para arejar, né? Aham, a ventilação dele é fundamental também. Tem cliente que também opta em botar ela lisa, botar umas quatro em cima para dar uma ventilaçãozinha. Ah, legal também essa opção. E aí as portas lá são acionadas através do controle? É, a gente trabalha com ela, ela vem com controle, eu estou até com uma aqui para mostrar para vocês. É, bonitinho o controle, olha que chique. Ele abre, desce e para e bloqueia também o acesso, entendeu? E a gente também... Deixa eu mostrar aqui com calma. Gente, como é que é? Gente, vários... gostei já disso. Ela sobe, desce, para no meio, aonde vocês quiserem e ela trava a porta também. Que é travar, travou na hora. Olha que bacana. E aí o controlezinho. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta boba. A porta automática depende de luz. Aham. Se acabar a luz, como é que eu faço? É, se acabar a luz, gente, vocês ficam com desespero, mas calma, para tudo ter uma solução. A gente trabalha com três meios de emergência. A gente tem o no-break, que em falta de energia, se ele tiver plugado a tomada, ele vai funcionar normalmente. A gente também tem o alçopon, ele é uma portinha pequena, 60 por 60. Falta de energia, o cliente chegou na loja, nossa, não tem outro acesso. Tem a portinha, vai lá, abre com a chave, passa por ali e abre a porta na talha. E tem a portinhola também, que ela mais ou menos pode ser calculada por 50 por 1,20, mais ou menos. Pode variar. Ela, o único probleminha dela básico é que quando chega na loja, vocês abrem ela, removem ela e abre a porta automática. Não pode enrolar junto, senão danifica a porta de vocês. O mais indicado é o alçoponzinho mesmo. Fica bonito, sofisticado, com a cara que vocês desejam. Então, esse alçoponzinho, você abre uma portinha dentro da porta, para caso a porta não consiga subir por uma falta de energia, alguma coisa, é bom pensar em tudo, né? E aí, essa outra que você falou, você retira. É uma portinhola assim, que já fica aberta, mas você tem que guardar, né? Eu acho que eu já vi algumas dessas aí, pelo centro da cidade. É, mais indicado para passagem de funcionário, quando vai abrir a loja. E aí, gente, no break, né? No break também salva vidros aí, quem trabalha com computador sabe. Então, a mesma coisa para a porta. E essa parte da talha, vocês têm uma talha que a gente vai mostrar? Não, tem sim. Vamos acompanhar o procedimento da talha? Então, vamos lá ver como é que faz para abrir, gente. É importante, né? Saber todos os funcionamentos. Vamos dizer que acabou a luz, gente. Acabou a luz, é isso aqui que vocês vão fazer, ó. Vai na corrente, com calma e paciência, e ela vai subindo. Não tem problema. Isso, em caso de emergência, que é bom falar. Lembrando, gente, que quando vocês descerem a porta, tem que sempre ter cuidado. A Santuza está dizendo aqui, ela dá toda essa instrução para o cliente, de não deixar nada embaixo da porta para não amassar, né? Então, sempre com todo esse processo, esse cuidado e manutenção também, se for necessário, TecVision. Música Música Música